Não há ninguém como você Não há ninguém como você Incomparável Totalmente desejável Não há ninguém como você Não há ninguém como você Incomparável Totalmente desejável Adoro Não há ninguém como você 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 Eu me prostro diante de ti Por tudo que tu és Eu me rendo aos teus pés Não há ninguém como você Não há ninguém como você Não há ninguém como você Incomparável 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 Totalmente desejável Eu me prostro ante a ti Eu me prostro ante a ti Eu me prostro diante de ti Eu me prostro diante de ti Por tudo que tu és Por tudo que tu és Não há ninguém como você 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 Não há ninguém como tu Incomparável Totalmente desejável